Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre difusor de CO2 para sistema de CO2 caseiro então aguarda só um momentinho, depois da vinhetinha nós voltamos e de antemão eu peço a vocês aí que inscrevam-se no nosso canal, deixem um like, faz um comentário que isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, ok? Um abraço e depois da vinhetinha a gente volta Bom pessoal, nós publicamos aqui no nosso canal um vídeo como fazer o CO2 caseiro para aquário plantado foi um vídeo que teve um alto nível de visualizações, foi um vídeo muito legal, o pessoal gostou muito mas ficou a pergunta, Luciano, qual o melhor difusor para CO2 caseiro? Então eu trouxe aqui as duas opções mais conhecidas, tá? Esse difusor aqui, muita gente não consegue fazer com que saia as bolinhas nesse difusor usando o difusor CO2 caseiro, por quê? Porque esse difusorzinho aqui, ele precisa de alta pressão para que as bolinhas possam passar por essa pastilha cerâmica aqui, ok? Então esse aqui seria um difusor de CO2, mas um difusor de alta pressão Nós temos esse outro difusor aqui, um pouco maior, que é um difusor de média pressão Então, o sistema de CO2 caseiro, o gás que é produzido ali, consegue passar por essa pastilha cerâmica com muita facilidade e a gente tem aquele efeito da microbolha, bem legal, utilizando esse difusor aqui de CO2 É bem simples de você testar, se você soprar aqui e aqui, você vai sentir a diferença da pressão dentro desses difusores Aqui eu sinto a passagem do ar Já nesse é mais difícil É bem mais difícil a passagem do ar Um outro detalhe é que com o passar do tempo, nessa pastilha cerâmica, começa a juntar resíduo Começa a juntar tipo um lodo, criar tipo um lodo Então as pessoas perguntam, pô, entupiu, o que é que eu vou fazer agora, já que a pastilha não sai? Bom, a pastilha não sai na maioria dos casos Então o que você vai fazer é bem simples, a manutenção disso é bem simples Você vai pegar, retirar o seu difusor do aquário Você vai colocar ele num cantinho em pé E aqui dentro você vai pingar algumas gotinhas de água sanitária Feito isso, aguarde na faixa de duas ou três horas Quatro horas no máximo Que você vai perceber que isso aqui vai clarear rapidamente Então depois de um certo tempo, você vai ver que clareou, limpou Lava com água corrente E você pode colocar no aquário Então o que é que a gente vai fazer antes de colocar no aquário? Lavar com água corrente e pingar aqui um pouquinho de anticloro Pinga com um pouquinho de anticloro aqui E resolvido o problema Ok? Então fez a manutenção do difusor Eu vou colocar aqui no canto da tela Uma demonstração do difusor do meu aquário plantado Que eu fiz a manutenção E vou aproveitar e mostrar a vocês como fica legal Ele volta realmente a funcionar normalmente Então pessoal, é isso aí Espero ter respondido a pergunta aí A dúvida do pessoal que perguntava muito sobre difusor de CO2 Que não funciona no sistema caseiro Qual é o difusor que teria que ser um difusor especial? Não, não é difusor especial Você só tem que analisar se o difusor é um difusor de alta pressão De média pressão ou de baixa pressão De média ou baixa Como esse aqui por exemplo É um difusor barato Muito fácil de achar A gente tem aqui na loja, vende muito Esse aqui já é adequado para o sistema caseiro Fica muito bonito, muito legal Ele ainda tem aqui essa serpentinazinha Que a bolinha vai rodando Para você poder fazer a contagem de bolhas Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Compartilhe aí o vídeo Faça a inscrição aí no canal Ative as notificações Muita gente reclama aí Que as notificações não estão ativas A gente publica os novos vídeos E as pessoas não recebem aí as mensagens De novo vídeo publicado no canal Então dá uma olhada aí Se o sininho está ativo Se não tiver você ativa E é isso aí Um grande abraço E até o próximo vídeo